Me contem aqui um segredo, vocês têm a mania de comer aquele lanchinho da tarde? Comendo bolo, comendo pão, tomando um cafezinho ou um suco? Pois se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo hoje é pra você. Agora, será que essa atitude que você tá fazendo, ela beneficia seu corpo? Mas antes de assistir ao vídeo, começa logo verificando se você tá inscrito, se o seu sininho tá ativado, se já deu like, dá logo o like agora, porque no final você não vai dar mais, vai esquecer. Então deixa logo agora e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, em grupos de WhatsApp, principalmente aquelas que gostam de um lanchinho. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você seguir as dicas que a gente tá dando aqui todo dia, eu garanto a você que sua qualidade de vida vai ser outra. Eu já vi muita gente que se curou de diversos tipos de doenças, só mudando a alimentação. Sabe aquela afirmação, você é o que você come? É a mais pura verdade. Às vezes você tá aí com um princípio de depressão, tristeza, desconfortos intestinais, porque tá se enchendo de glúten, por exemplo. Então corta o glúten, melhora. A vida é feita de escolhas, né? Mas já falei demais, bora ao tema do vídeo hoje. Será que eu posso comer o lanche da tarde só pra começar? Olha só, gente. Não existe a menor necessidade biológica mesmo, biológica, de tomar o café da tarde. O corpo da gente fica muito bem com o café da manhã, almoço e jantar. Aliás, o corpo fica muito bem até mesmo fazendo jejum, ou seja, não tomando o café da manhã. E essa ideia de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas pra comer menos, isso aí é besteira, tá certo? Eu acho que quem inventou esse tipo de coisa deve ter ganhado muito dinheiro com o aumento dos lucros na indústria alimentícia. Não precisa comer toda hora. Então, no exemplo que eu comecei esse vídeo aqui agora, que eu falei da pessoa que toma cafezinho à tarde, vocês sabem que eu não sou a favor que você passe o dia todo tomando café e muito menos lanchando. E eu falei do suco porque normalmente são bombas de frutose. E dos pães e bolos porque são glúten. Então, normalmente, é isso que as pessoas comem no lanche da tarde, em repartições públicas, em escolas. E é um momento de pico de glicose. Se você pode evitar esses picos de glicose, melhor ainda. E tudo que o seu corpo não precisa é dessa produção exagerada de insulina. E como eu não sou um cara radical, eu tenho que falar pra vocês que existe o lado psicológico dessa situação. Então, nesse exemplo que eu falei pra vocês, do cafezinho, no intervalo do trabalho, no meio da tarde, não é? Olha só, muita gente faz do café da tarde um momento de descontração. A minha esposa, por exemplo, ela precisa, no meio da tarde, dar uma paradinha pra tomar o café dela lá na clínica. E isso aí você pode fazer, desde que você faça com inteligência. A palavra certa é essa. Então, tem gente na terceira idade, por exemplo, que usa esse momento pra se distrair, conversar com os filhos. Tem filhos que vão na casa da mãe tomar o cafezinho da tarde. O problema é que o filho vai e leva o pão francês. E o filho tá deixando a mãe diabética e não sabe. Com muito amor, deixando a mãe diabética. E é fundamental a gente tirar um momento do dia pra aquela chamada satisfação pessoal, né? E sem isso, o estresse termina se acumulando, o organismo todo fica cansado. Eu entendo isso. E tem gente que sente prazer também em ler um livro. Não precisa estar comendo. Eu, por exemplo, eu sinto prazer em assistir um vídeo de besteira, de humor, né? Tem gente que sente prazer em meditar. Tem gente que gosta de ver uma novela da tarde, né? Até porque são as novelas que prestam ainda, porque hoje não tem mais novela que presta. Pra mim, a última novela que prestou chama-se Rock Santeiro. E você, acha que prestou de Rock Santeiro pra cá? Bom, mas saindo de novela e voltando pra cá. Tem gente que gosta de sentar na parte da tarde, tomar um café com essas pessoas pra se distrair. Então, pra essas pessoas que gostam desse lanche, eu entendo mesmo a importância desse momento. E foi por isso que eu trouxe hoje sete opções saudáveis pra você consumir à tarde com seus filhos. Então, anota aí. Primeira opção são as oleaginosas. Oleaginosas são ricas em gorduras boas. E por isso oferecem bastante saciedade. E elas ajudam a manter o equilíbrio dos níveis de colesterol e da pressão arterial. E isso, além de te alimentar, vai prevenir, vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Como infarto, trombose e AVC. E o ideal é que você coma em torno de 5 unidades por dia. Você pode optar por castanha do Pará. Essas aí eu te aconselho a não comer mais de duas. Daí, mas castanha do Pará não passa a minha fome. Come a castanha do Pará e toma um cafezinho depois sem açúcar. Não tem problema. Amêndoas, avelãs, nozes, amendoim. Você pode escolher castanha de caju. Escolha a que mais te agrada. Que agrada o teu paladar. Que agrada o seu bolso. Por que não também, né? Só não pode exagerar. Não exagerando, pode comer sem culpa. Tem bastante vídeo aqui no canal falando de oleaginosas. Terminando aqui, corre lá pra assistir. Segunda dica de lanche são frutas com baixo índice glicêmico. Ou seja, são frutas que não vão levar tanto açúcar pro teu sangue de forma rápida. As frutas a gente sabe que elas são fontes de vitamina, mineral, fibra. E a fruta não pode deixar de fazer parte da nossa dieta. É só consumir sem exagero. E de preferência, use as frutas que tem índice glicêmico baixo. Porque essas não elevam demais os níveis de glicose no organismo. E dentre essas opções, você pode escolher abacate, coco, maracujá e morango. Além disso, você pode usar limão e outras opções. Você pode lanchar à tarde, por exemplo, em casa, pedacinho de coco com café. Não vai te fazer mal, não vai te fazer engordar. Mas veja bem, não é porque essas frutas possuem baixo índice glicêmico. Você pode comer o quanto você quiser. Não, não pode. Abacate e coco, por exemplo, são frutas muito calóricas. Mas não vão aumentar a tua insulina. Então, é uma boa opção, desde que você não exagere. Tem que consumir moderadamente. Não precisa comer a fruta inteira. Quem disse que você tem que comer a fruta inteira? Divida uma fruta com alguém na tua casa. Doe pra alguém. Mas você não vai comer só porque sobrou. E fuja das frutas com alto índice glicêmico. Tem vídeo aqui no canal sobre as 10 frutas que possuem os mais altos índices glicêmicos. Tá bom? Vai lá assistir depois. Vai fazer maratona da Anciebra. Terceira dica de lanche é a velha crepioca. Eu já passei pra vocês a receita aqui no canal da crepioca. Passei, inclusive, como faz? É só você não exagerar. A crepioca leva ovo que possui vitaminas, oferece saciedade, aumenta a massa muscular, potencializa a atividade cerebral, é rico em antioxidantes e tem pouca caloria. E na crepioca também vai a farinha de mandioca que é rica em ferro, cálcio, potássio, vitamina B6 que é bom pra cabelo, pele e unha, manganês que é bom pra diabetes e magnésio que é bom pra tudo. Mas, coma só uma. Você pode fazer com uma sugestão que eu dei aqui no vídeo do canal. E eu coloquei peito de frango nessa minha tapioca desfiado com recheio. Então, vou deixar o link desse vídeo da crepioca pra você assistir agora, tá bom? Quarta dica de lanche são os chás. Chás são a paixão de muita gente. E o que não falta é gente que seja apaixonada por chá aqui no canal. Os chás são a paixão de muita gente. E o que não falta aqui no canal são vídeos sobre chá. Tem chá que melhora a digestão, como o de hortelã. Tem chá que acalma pra dormir à noite, como a camomila. Tem chá que baixa a pressão arterial, como o chá de erva cidreira. Mas, não se esqueça que chá é remédio. Não pode tomar um monte de chá. E tem que escolher o que melhor se enquadra na realidade de cada um. Como também saber qual o melhor chá pra cada horário. E geralmente duas xícaras no máximo de chá, tá bom? Quinta dica de lanche da tarde é o Bulletproof Coffee. Ou seja, o café à prova de balas. É um café super saudável que você pode tomar uma vez ao dia. Eu tomo e garanto que fica super saboroso. Mas, essa opção é ideal pra o pessoal que vai pra academia no período da noite. Então, se você vai tomar o lanche da tarde, procure só usar esse café no meio da tarde. Esse café gorduroso, como a gente chama, se você for treinar à noite. Se você for dormir cedo, não use porque você pode se excitar demais e ter insônia. Esse café, ele vai potencializar a queima de gordura corporal. Ele leva manteiga ghee, que acelera o metabolismo, é rico em antioxidantes, vitamina A, ácido butírico. E possui concentrações de vitamina D, E e K. Tudo que a gente precisa agora é de vitamina D. Então, mais uma opção. E ele também leva óleo de coco, que oferece saciedade, ajuda a emagrecer e faz bem pro coração. Além disso, ajuda a reduzir as chances de Alzheimer e câncer. E são só alguns benefícios, viu gente? Mas, pra você saber direitinho como fazer o Bulletproof Coffee, você vai ter que assistir ao vídeo em que eu ensino a fazer bem devagarinho, tá bom? E a sexta dica de lanche é a banana. Essa eu uso muito, viu? Banana com mel de abelha, farinha de linhaça, canela e café. Olha só. Chegou a tarde, você quer comer uma coisa doce? Corta uma banana em rodelinhas, joga mel de abelha, orgânico, por cima do mel de abelha, farinha de linhaça e canela. Pronto. Depois disso, toma um cafezinho. Sempre o cafezinho acompanhando, porque às vezes a pessoa sente falta do café à tarde. Não tome mais do que duas xícaras de café por dia, tá bom? E em sétimo e último lugar, não porque é a pior, mas como uma dica de lanche pra vocês, são dois tabletes de chocolate amargo com café. Essa também é uma das minhas preferidas. Acho prático, rápido, gostoso e dá uma certa energia durante a tarde, principalmente a tarde. Agora eu quero saber se você anotou as sete opções saudáveis pra você saborear no lanche da tarde ou da manhã, sem culpa. Anota aí. 1. Oleaginosas. 2. Frutas com baixo índice glicêmico. 3. Crepioca. 4. Chás. 5. Bulletproof Coffee. 6. Banana com mel e linhaça. 7. Chocolate amargo com café. E lembre-se que melhor do que comer esses lanches é comer o lanche lendo a nossa revista digital Viva com Saúde, que eu não sei se você já assinou. Vou deixar aqui o link embaixo pra você aproveitar essa leitura quando você quiser. Clica aqui e vem fazer parte do clube de assinantes. E só lembrando pra vocês que o nosso corpo não precisa de lanche da tarde nem da manhã, tá certo? Ele fica muito bem com as três refeições principais. Mas se você quer tirar um tempinho pra sua mente relaxar, você pode consumir uma dessas opções que eu dei aqui. São sete. Dá pra ter uma em cada dia da semana. Consumindo na quantidade certa, o corpo só tem a ganhar. Aí você pode se reunir com suas amigas, com seu marido, com os filhos, com sua mãe e comer um desses lanches. Por que não? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp. E eu quero saber de você, qual desses sete lanches te agradou mais? Escreve aqui nos comentários. Gente, felicidades. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!